Oi, boa noite. Meu nome é Priscila Campelo, eu sou mãe da Kédma Campelo. Estou aqui pra dizer que eu estou muito feliz por uma oportunidade que nós tivemos. Dou graças a Deus pela... ter conseguimos, pelo Lyons, conseguido este óculos pra minha filha. Aqui ela vai dizer um pouquinho como ela está se sentindo sobre o óculos dela. Oi, eu sou a Kédma, sou filha da Priscila. Eu melhorei muito depois que eu usei óculos, consigo enxergar bem, não sinto mais dor de cabeça e minha visão não fica mais embaçada. Eu agradeço muito ao Lyons e os Óticas Gui presentes. Estamos muito felizes por esta oportunidade que nós tivemos, pela consulta, né? E por esse presente que aí é o óculos. Estou muito satisfeita também, agradecida a todos. Fomos bem atendidos.